O meu marido trabalhava num porto, daí tava ruim de serviço, né? A gente com quatro filhos, aí tava desempregados, aí apareceu essa oportunidade e nós íamos morar aqui. Eu gosto de morar aqui, a única coisa que pega aqui é a água, que não tem água. Como é que agora nessa ricaça de água, a gente tá passando o maior aperto com água aqui. E luz, que não tem água e luz. A gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quem forneceu água pra gente era o pessoal ali da santuária. Só que agora eles cortaram nossa água por causa das faltas d'água, né? Tem gerador, tem televisão, tem DVD, então não tem geladeira que não pode puxar muito. Mas aí como é que a senhora vive sem geladeira, por exemplo? O que a senhora come, por exemplo? Ah, eu como tudo. O meu filho só gosta de comer bom, só gosta de comer filé mignon. Mas ele trabalha pra isso, entendeu? Trabalha pra isso. A gente come bem, graças a Deus. Pesca, peixe, né? A gente come peixe, né? Eu gosto dele, mas é carne e peixe. Galinha. Você vê que a gente tem bastante galinha. Tem muito, tem mais de 200. Ih, tem umas 300 cabeças de galinha por aí. Temos porco. Tem porco, solta aí, ó. Solta aí. Olha, acordar eu acordo cedo, cedo mesmo. Acordo todo dia, quatro horas. Você fala, levanta às seis. Não tem mais nada pra falar. Olha, se eu quiser saber, quando eu sair na rua, fico doida pra voltar pra minha casa. Tem zoadeira, aquela, entendeu? Aquele movimento. Não é perigoso aqui, não. Porque todo mundo que vem aqui é amigo. Há quase 40 anos que a gente mora aqui, né? E graças a Deus, há muitos amigos. Dizem domingo daqui tá cheio de gente pescando. Às vezes, no final de semana. No começo, nos primeiros anos, achei muito difícil, né? Que os meninos estudavam, assim, atravessar os meninos pro colégio, né? Meus filhos estudaram, todos eles estudaram. Na Maria Horta, ali na Praia do Campo. Mas, é... Eu mesmo, custei sair de casa. Com medo da água, né? Custei mesmo. Mas depois eu costumei. O meu marido é falecido, há 19 anos que ele faleceu. Mas, é... Ele deixou um lote pra nós, lá em Campo Grande. Eu não... Não vai pra Campo Grande morando aqui, né? Não, não faz. Não faço um lote pra lá, não. Se eu for morar em outro lugar, que nem ele tá falando assim de mãe. Vamos sair daqui, só já tá ficando cansada. E meus animais, meu Deus do céu. Minhas galinhas, meus cachorros. Eu adoro meus cachorros. Eu tenho cachorro aí que eu criei na mamadeira. Achei lá do outro lado, na beira maré, pra maré carregar. Eu criei na mamadeira, igual filho. E o que é que eu vou fazer com meus bichos, meu Deus do céu? Ó, quando eu vim morar aqui, não tinha... Aí não tinha o pia, a praia era aquela barranca maré. Dava, batia, carregava areia, tudo pra praia. Não tinha esses prédios aí, não tinha nada, não. Quando eu vim morar aqui, só tinha uma merceariazinha lá embaixo, que é do merceio. Então, aí era de bicho, né? Era um... Era um areal mesmo, aquele monte de copinho que tinha de ir dali pra lá do justo. É como eu digo, aqui é difícil, apesar de que eu não tenho meu salário, né? Mas aqui é pessoa que não passa fome, não passa dificuldade, só se quiser pregui... Apenal! 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 Desse o outro... O司すごja triste! Apenal! Fete, fete, fete! Tchau.